Eu gostaria que você um pouco me contasse, contasse para o telespectador, como é que o cinema entrou na sua vida, porque cada um de nós que lida com o cinema tem um motivo muito peculiar que nos leva a essa atividade. Eu acho que a partir da família, os meus pais eram cinéfilos, a palavra ainda não existia com esse uso, mas eles eram frequentadores assíduos do cinema. Viam todos os filmes, então eu realmente frequentava cinema. E lá pelas tantas, quando terminou a guerra, que recomeçaram os cineclubes, que antes eram fechados, não podia, por causa do DIP, a ditadura, proibir esse tipo de clube, de associação. E eu então comecei a frequentar os cineclubes. Agora, mas estava sempre como espectador. A ideia de fazer cinema mesmo surgiu, por exemplo, Alberto Cavalcante, que chegou aqui em São Paulo, fez uma conferência maravilhosa, de juventude toda assim. É possível fazer cinema no Brasil. O Brasil, beleza.